Chegamos na questão número 55, questão 55. Vamos fazer a questão 55, responda certo ou errado. CESP 2011 diz o seguinte, as proposições P e Q, se P e Q, então, R, e se P, então, R ou se Q, então, R, são logicamente equivalentes. Bem, certo ou errado? Está dizendo que esta proposição é equivalente a esta proposição. E nós sabemos que duas proposições são equivalentes se elas possuem a mesma tabela verdade. Elas são equivalentes quando possuem tabelas verdades idênticas, se elas possuem a mesma tabela verdade. Para verificar, eu preciso fazer a tabela verdade desta proposição, preciso fazer a tabela verdade desta proposição e ver se as tabelas são iguais. Então, vamos verificar, vamos fazer a tabela verdade de uma e a tabela verdade da outra e ver se as tabelas são iguais. Vamos lá? Então, solução fazendo a tabela verdade de cada uma delas. Veja as tabelas. Vamos construir a tabela verdade. verdade, eu tenho P, Q e R, três proposições simples. Então, vamos precisar de oito linhas. Então, repare que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito linhas. Eu posso ter aqui na primeira coluna verdade, 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 depois falso, 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 falso. Na segunda coluna, eu posso ter verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso. E na terceira proposição simples, eu posso ter verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Vamos fazer primeiro P e Q, P e Q, regra do E. O E só dá falso se todo mundo for falso, somente falso e falso dá falso. P e Q, verdade, verdade, da verdade, P e Q, verdade, verdade, da verdade, P e Q, verdade, e falso dá falso, verdade, e falso dá falso, falso e verdade dá falso, falso e verdade dá falso, falso e falso dá falso. E, finalmente, falso e falso dá falso. Agora, eu preciso fazer se P e Q, então, R. Esse P e Q está na coluna anterior e o R está na terceira coluna. Vamos fazer se P e Q, então, R. Só vai dar falso se fosse verdade, então, falso. Se P e Q, então, R. Vamos lá. Se verdade, então, verdade. Dá verdade. Se P e Q, então, R. Se verdade, então, falso. Dá falso. Se P e Q, então, R. Se falso, então, verdade. Dá verdade. Se falso, então, falso. Dá verdade. Se falso, então, verdade. Dá verdade. Se falso, então, falso. Dá verdade. Se falso, então, verdade. Dá verdade. E se falso, então, falso. Dá verdade. Esta é o Cpq, então, R. Já temos a primeira proposição. Agora, eu tenho que chegar nesta para ver se é igual a esta coluna. Para isso, vamos fazer por partes. Vamos fazer se P, então, R. Se P, então, R. Se P, então, R. Se verdade, então, verdade, dá verdade. Se P, então, R. Se verdade, então, falso, dá falso. Se verdade, então, verdade, dá verdade. Se verdade, então, falso, dá falso. Se falso, então, verdade, dá verdade. Se P, então, R. Se falso, então, falso, dá verdade. Se falso, então, verdade, dá verdade. E se falso, então, falso, dá verdade. Tranquilo, tranquilo? Bem, agora vamos fazer se Q, então, R. Se Q, então, R. Se verdade, então, verdade, dá verdade. Se Q, então, R. Se verdade, então, falso, dá falso. Se Q, então, R. Se falso, então, verdade, dá verdade. Se Q, então, R. Se falso, então, falso, dá verdade. Se Q, então, R. Se verdade, então verdade, dá verdade. Se Q, então R. Se verdade, então falso, dá falso. Se Q, então R. Se falso, então verdade, dá verdade. Se Q, então R. Se falso, então falso, dá verdade. E chegamos na última coluna, que é um OU. É um OU, mas é o OU dessas duas colunas anteriores. Eu quero aplicar a regra do OU nessas duas colunas. Então, vamos fazer o OU. Se P, então R, ou se Q, então R. Vamos fazer a regra do OU? O OU só dá falso quando todo mundo for falso. Vamos lá, OU. Verdade e OU verdade, dá verdade. Falso, OU falso, dá falso. Verdade e OU verdade, dá verdade. Falso, OU verdade, dá verdade. Verdade e OU verdade, dá verdade. Verdade e OU falso, dá verdade. Verdade e OU verdade, dá verdade. Verdade e OU verdade, dá verdade. Então, nós temos aqui, nesta coluna, a tabela-verdade de se P e Q, então R. Temos na última coluna a tabela-verdade de se P, então R, ou se Q, então R. Ele afirmou que as proposições eram equivalentes. Elas serão equivalentes se elas possuem a mesma tabela-verdade. Observe, então, que esta coluna é igual a esta coluna. Portanto, se as colunas são iguais, é que a tabela-verdade dessa é igual à tabela-verdade dessa. Portanto, elas são equivalentes. Portanto, elas são equivalentes. Elas são equivalentes. E ele falou que elas são equivalentes, ele está certo. Portanto, o item está certo. Logo, questão 55, resposta. Como ele disse que são equivalentes, vimos que possuem a mesma tabela-verdade, então são, logicamente, equivalentes, resposta certa. Resposta certa. Observe, então, que as tabelas-verdade são iguais. Resposta 55, certo. Então, resposta certinho, certinho, certinho. Esta foi a questão número 55, resposta certa. Vamos ficando por aqui. Desejo a vocês uma boa sorte e até a próxima questão. Obrigado. 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 Obrigado.